Em cada destino há um amigo, em cada destino há de... Que é vice-presidente da associação José Afonso do Porto, ativista político, cultural, social, e nos vai falar desse triângulo mágico na vida e na obra de José Afonso, a Galiza, Portugal e África. Então, antes falávamos, falava aqui com Paulo, de que para ele foi muito importante a Galiza, porque mesmo conheceu, comezou, digamos, a relación con José Afonso nun concerto em Vigo. Pode contar isto a dizer? Sim, pode. Então, ele estava, por certas circunstancias, cunhos amigos em Vigo, e o levaron a un concerto no ano de 73, foi a primeira vez que viu em directo a José Afonso, e mesmo tamén, a partir desse momento, foi moi importante para ele, foi moi importante na vida dele, hasta o ponto de que, pois, está dedicado a ele, neste caso, através da associação tamén daquele vice-presidente, como dixen antes. Então, empezamos, portanto, xa coa palestra de Paulo, porque é ele que nos vai contar, e depois abrimos um debate para perguntar, para comentar, sobre o sobretudo. Carmo Caritas. Boa tarde a todos. Em nome da direcção da Associação José Afonso, quero naturalmente agradecer a vossa presença, e aos companheiros que organizaram esta jornada de homenagem ao Zé, aqui de Lula, cidade onde eu nunca tinha estado, e garanto-vos que conheço bastante bem a Galiza, aos companheiros que organizaram isto, um abraço muito grande pela coragem e a internação que tiveram em fazer esta iniciativa hoje. Eu ainda estive a hesitar se devia falar em castelhano, em castrapo, em galego ou em português. Mas optei naturalmente de falar em português, como é que direto, não é? Esta iniciativa para a Associação José Afonso é muito importante, porque nós fizemos questão de trazer este quadro que aqui está, exatamente porque o Zeca, e quem o conheceu minimamente sabe bem disso, sempre se sentiu extremamente reconfortado, quer com os amigos que foi ganhando na Galiza, quer com a própria música que vinha e nascia da Galiza, quer quando vinha para estas paragens, já doente, de vez em quando, apanhar um ar diferente e apanhar o solo da Galiza. Portanto, é evidente que a Associação José Afonso não poderia deixar de estar presente hoje aqui. Feito este registro, queria-vos falar daquilo que nós, na Associação José Afonso, e eu em particular, até por aquilo que eu vos disse da minha relação de amizade com muita gente de Galiza ao longo dos mais de 30 anos, que é uma ideia que nós temos, que é que há um triângulo mágico na vida e na obra do Zeca. Este triângulo tem a ver, a ordem dos fatores, é arbitrária, mas este triângulo tem a ver, essencialmente, com a África, Portugal e a Galiza. O Zeca, e aqui agora, obviamente, vou ter que me recorrer às cábulas, como é óbvio, porque eu não posso ter isto tudo de corda a cabeça, o Zeca, com 3 anos, vai para Angola. O pai era juiz, como muita gente sabe, até em Timor, em uma das antigas colônias portuguesas, que foi ocupada pela Indonésia, e como vocês se lembrarão, seguramente, num passado muito recente. Com 3 anos, vai para Angola. Com 6, regressa a Portugal. Com 7, vai para Moçambique. Com 8, regressa de novo. E depois, de 64 a 67, portanto, entre os 35 e os 38 anos, está na beira, em Moçambique, é professor. Nós consideramos que esta fase, apesar do Zeca já compor na altura, esta fase em que ele está na beira, durante estes 3 anos, mas que, e isto é extraordinário, não compõe, nem grava nenhum disco. Ele tinha a possibilidade de os vir gravar, porque já tinha contrato com a Orfeu, para poder gravar discos, ainda não tinha o contrato de gravação de um por ano, mas que podia gravá-los. O Adriano Correio de Oliveira, por exemplo, já gravava na Orfeu. Mas o Zeca, durante 3 anos em África, onde dizem várias entrevistas, que começou a conhecer, objetivamente, o que era o colonialismo português, fruto da exploração que os colonos tinham sobre a população moçambitana, tem uma criação que não é muito grande. É uma criação que basicamente se consubstancia numa música que toda a gente conhece, que é o Vejam Bem, mas que é feita de encomenda. É uma música que é feita para um filme chamado O Anúncio, de um cineasta que é o de quem ainda é vivo, pelo menos era para aí uma semana, e espero que ainda seja vivo, de um decano dos cineastas moçambicanos chamado Zeca Rosen, que faz uma obra aí de 30 a 40 minutos sobre um branco desempregado em Moçambique e que anda à procura de emprego. E o Zeca faz uma música que é o Vejam Vando, que não corresponde à Aja, tem o original dessa música, que não corresponde ao que foi gravado depois aí mesmo. Depois faz pequenas pequenas peças musicais que depois vão dar origem a algumas, tendo sido juntas, vão dar origem a algumas músicas que são gravadas em disco, para uma companhia teatro que basicamente, e na altura era extremamente arriscado, como calculo, representava peças de Bertolt Brecht. E o Zeca faz músicas para esse grupo. Depois, o Zeca tem este período de calmaria em África. Há bastantes fotografias que demonstram exatamente o olhar lânguido e sereno do Zeca a contemplar, provavelmente a meditar no mundo que o rodeava. Mas não se conhece, como eu disse há um bocado, nada de grandemente importante na obra dele. Onde é que isso vai notar? Isso vai se notar quando ele regressa a Portugal. E começam as várias fases, as várias fases da expressão poética e musical do Zeca. E isso traduz-se nas músicas e nos discos que ele vai gravando. Por exemplo, Os Fantóxos de Kissinger, que é de um disco com as minhas tamanquinhas de 1977, em que ele claramente, claramente, vai buscar os ritmos africanos e depois ele, numa entrevista, ouviria a telos que algumas pessoas sabrão, um homem que tem estudado a vida e a obra do Zeca, diz que tinha ouvido aquilo numa localidade qualquer, que agora não me lembro, e aquele som tinha ficado na cabeça. Vocês sabem que o Zeca não sabia rigorosamente uma nota de música, não é? Portanto, era o som que lhe ficava na cabeça. Outra vez, pedia alguém para gravar ou para fixar e depois, anos e anos mais tarde, ia buscar ao lado das memórias esses sons que tinha ouvido no sentido de lhe darem a possibilidade de construir essas novas músicas. Temos também o Lá no Xepengará ou o Aile Aile, que são do Corpo dos Tribunais, que é um álbum que nasce, é um álbum que sai publicado em outubro, novembro de 1974, não se esqueçam que o 25 de Abril foi em 74, obviamente, no mês de Abril. Ele publica este álbum em outubro, novembro, não me recordo bem, mas posso ir aqui à bíblia e vejo já exatamente a data, mas é um álbum que é constituído e construído todo antes do 25 de Abril e em que ele reconhece quando o livro sai, quando o disco sai, ele reconhece que só tinha conseguido fazer este disco agora, apesar de ter construído uma série de músicas antes do 25 de Abril, exatamente porque havia muita confusão africana na cabeça, ou seja, muita confusão de ritmos africanos naquela cabeça e, portanto, ele não conseguia, perfeccionista que eu era, não conseguia traduzir isso em termos de música. Depois, ainda em resultado, em minha opinião, obviamente, em resultado das suas experiências africanas, ele lança, em 1967, em 1967, em outubro de 1967, o primeiro, o que é considerado o primeiro longo trabalho dele, o Meirel P, que é o Baladas em Canções. Há uma entrevista que ele dá exatamente ao Viriato Teles, que está num livro chamado As Voltas do Andarilho, que está lá em cima na banca para quem quiser comprar ou consultar, ele diz que a África foi o pronúncio da vida que ele iria ter. Em termos de amores, em termos de, por exemplo, ter sido expulso do ensino em Portugal, ter sido preso, ter sido um ser humano permanentemente inquieto, a doença, tudo isso. Que é a célebre balada do outono, que eu creio que toda a gente conhece, que é uma música que foi feita em 1960 e foi gravada num daqueles pequeninos, daqueles, pá, o Portugal de gente chama aquilo num EP. E ele só grava isto num grande trabalho, que é o seu primeiro baladas e canções, grava isto em 1967. E é em que ele diz aquele certo frase A Águas das Fontes parei que eu não volto a cantar. Ou seja, 27 anos antes de morrer, ele pronuncia o seu próprio fim fruto exatamente daquilo que ele considera que foi a África na vida dele, que é exatamente o pronúncio de tudo que iria ser o futuro dele. Este segundo vértice do Triângulo Mágico, o Zeca antecipa exatamente tudo, fala, por exemplo, do seu abandono do Fado Coimbra, ele e o Adriano Corrêa de Oliveira, foram homens que inovaram no Fado Coimbra, é verdade, mas abandonaram-no porque consideravam que consideravam que o Fado Coimbra era passadista e era muito machista. E, portanto, a forma que tiveram que encontraram e dar a volta e o substituírem foi fazer aquilo que se chamou a Nova Canção de Coimbra. A Nova Canção de Coimbra, que, do ponto de vista musical, eu não percebo nada de música, até se eu sou ouvido duro, mas diz quem sabe, eu li, que tem a ver com os tomos utilizados na guitarra portuguesa e com a introdução de mais do que uma viola. E é verdade que o Zeca e o Adriano, por exemplo, tinham uma guitarra portuguesa, mas tinham duas violas. E a sonoridade das duas violas origina exatamente que lhe pudessem atribuir o título de Canção de Coimbra e mais tarde as violadas de Coimbra e essa gente toda ficou conhecida como Os Boladeiros, que basicamente era a música de contestação que existia em Portugal até 1974. Mas essa fase e essa síntese, esse tal pronúncio do Zeca levam-no depois a entrar por caminhos que não seriam muito normais num cantor de intervenção clara, apesar de um poeta da excelência que toda a gente conhece. Entra na fase surrealista, por exemplo, a música Chamaram-me Cigano dos Cantares de Andarilho e a fase do surrealismo dele tem a ver com o período em que ele se teve preso na cadeia de Caxias em 1973, por exemplo, em que escreve coisas que ainda hoje há gente das letras a estudar o sentido de alguns versos que o Zeca escreveu e que nunca cantou nem nunca musicou. Entre também, por outro lado, paralelamente ao surrealismo, naquilo que a gente poderia chamar ou ser panfletário diretamente que é chamar os bois pelos nomes que é a denúncia do fascismo da PID, a Polícia Política Portuguesa com a morte de Silva à Rua dedicada a um pintor militante do Partido Comunista Português José Dias Coelho que fez a cidade na rua que fez 50 anos em 9 de dezembro de 2011 o Era de Noite que levaram do Contos Veio dos Rumos Novos tudo de 69. Ou seja, foram precisas de uma data de anos 3, 4 anos 5 anos para o Zeca fazer assim a sua passagem ainda este ano o Zeca vai produzindo vai amadurecendo melhor aquilo que muita gente considera o grande álbum síntese da música popular portuguesa que é o Cantigas do Maio editado no outono de 71 que é o que tem a grândula mas que aborda várias temáticas aborda a violência de género aborda a grândula que tinha sido pedida pela sociedade operária grandulense e ele assim a fez e a cantou aborda a exploração da mulher velha triste sozinha que tem que andar a carregar lenha que tem que andar a carregar erva para sobreviver etc e também a esperança e o combate que é o coro da primavera e aqui em minha opinião está fechado um ciclo do Zeca basicamente está aqui fechado a influência da África ajudam a produzir até 71 mais ou menos todas estas obras como em tudo na vida às vezes há seres humanos que têm sorte e o Zeca um dia propriamente em 1972 e esta história foi-me contada pelo próprio e está escrita foi-me contada pelo Bernadito diplomático o Bernadito como vocês sabem melhor que eu apesar de eu ter alguns discos deles que fazia parte dos Vozes Sebas vem até a Zé ouveu um disco que lhe foi passado pelo Bibiano que também pertencia aos Vozes Sebas ouveu um disco comentou que havia um cantor português que tinha umas sonoridades parecidas com a voz do Bernadito e eu por acaso até acho que sim que há músicas em que as sonoridades são bastante parecidas gostou muito daquilo e meteu-se de comboio ou de carro já não me lembro aqui é vindo de Azeitão bateu à porta do Zeca em Azeitão disse-lhe que era que tinha ouvido a música dele e o primeiro impulso do Zeca foi pô-lo no olho da rua porque julgava que ele estava amando da polícia política portuguesa isto não é contado pelo Bernadito foi contado e está escrito já não me lembro em qual livro são tantos já não me lembro em qual livro o Bernadito demonstrou tal conhecimento da obra do Zeca para que acabaram rapidamente a cantar juntos e a tornarem-se amigos e tanto é que no Fura Fura acho que é no Fura não no Eu Vou Ser que Matou Peira desse ano em 72 o Bernadito já participa instrumentalmente e a Maita faz uns corres por exemplo e depois há mais gente que agora já não me lembro creio que o Viviano também faz uns corres lá etc aqui nasce uma grande amizade entre eles e nasce uma grande complicidade musical mas antes tinha havido uma situação com alguma piada que em 1970 o Zeca foi dar um concerto a Paris num festival de música popular etc e o Zeca era a grande atração do cartaz quem lá estava a tocar com o Viviano era o Chico de Carinho que alguns de vocês seguramente conhecerão que esteve para estar aqui hoje mas está com uma doença de uma perna e portanto ficou em cangas e o Chico de Carinho como tenho uma lata do Caráce sabia de nome quem era o Zeca que a Afonso feita com ele e disse eu faço música com fulano e acabaram os três o Zeca o Chico de Carinho e o Viviano a cantarem várias músicas nesse festival isto é outro ângulo outro vétice digamos a ligação do Zeca a Galiza que tem a ver com uma relação muito própria com o Chico de Carinho que tocou com ele em vários conceitos aliás há várias fotografias deles em conceito mas o Bernadito de facto é que é o grande impulsionador deste processo que o leva a fazer vários conceitos não apenas na Galiza mas em vários sítios do Estado Espanhol e além da Cataluña etc depois é aquilo que a gente conhece que é o Zeca a dizer coisas destas o Zeca a dizer que estava farto de explicar em Portugal que a Galiza não era Espanha estou a dizer o que ele disse os concertos que ele fez o último foi na Galiza foi em 81 em Viro mas que há 40 anos entre 8 e 10 de Maio fez nesta zona Lugo Orense Santiago por isso é que no dia 10 vai de uma homenagem à terra da fraternidade de Santiago e depois pequenas inspirações que ele tem que são por exemplo no Porto dos Tribunais há uma música que se chama O que faz falta quem acer ao concerto Lugo O Zeca diz que fez esta música numa viagem entre Santiago e Paris e que pediu exatamente ao Benedito apá põe-me aí estes acordos que isto vai ser uma música do Carasco e o Benedito que gravou algumas coisas e ele depois conseguiu compor isto depois em minha opinião das coisas mais notáveis da expressão de amor do Zeca à Galiza que é não apenas a gravação a forma como ele interpreta que é o Achega Tami Maruxa por exemplo que está no Fura Fura e depois as situações em que ele pedia muitas vezes já numa situação do ponto de vista financeiro bastante difícil pedia ao Benedito quer ao Benedito quer ao Chico Carinho para lhe arranjar concertos aqui na Galiza porque ao menos aqui davam-lhe trabalho e em Portugal já não lhe davam trabalho queria-vos entretanto falar de mais duas coisas mas queria-vos antes contar uma história que eu acho curiosa e aqui tenho que ler porque não tenho os pormenores na cabeça o Francisco Falhais que atualmente é o presidente da associação José Afonso e o guitarrista que vive nos Estados Unidos já para há 10 anos José Luiz Iglesias fizeram esse espetáculo em Hamburgo que foi editado em 1986 e há uma música que se chama Adeus Muros de Custóias que são quadras que eles cantam e nesse disco eu acho que há um exemplar lá em cima na banca acho eu nesse disco que é gravado ao vivo reproduz o concerto na sua atualidade o Zeca pergunta ao Fanhais o seguinte podemos cantar a quadra das Caralhadas e o Fanhais diz claro que sim então a quadra das Caralhadas é esta viva Lugo viva Vigo a Corunha e Ponte Vedra que se vá para o caralho o cabrão da nossa terra não sabem quem é o cabrão quem é o cabrão obrigado pronto depois depois é aquilo que se sabe as diversas homenagens já com o Zeca no período eu não queria aqui salientar nenhuma aqui vem várias há uma obviamente que a mim me tocou muito muito diretamente que foi em 85 a dos Castrelos foram 12 horas até eu já estava farto o Isaac Asunfo foram 12 horas de conselho e pronto foi a Galiza sobre de facto interpretar bem o espírito do Zeca nota nota de rodapé nota final nestas coisas a mim e já perguntei isto a quem sabe mais do que eu o que é estranho é o seguinte o Zeca com a ligação e com a influência do ponto de vista de música que a África sempre teve nele com ligação a poetas moçambicanos José Craveirinha por exemplo um expoente da poesia lusófona e depois com o conhecimento que teve da Galiza e a ligação que teve a poetas a homens de cultura de letras galetas não canta um único poeta africano e não canta um único poeta galego se partirmos do princípio que hoje chega a Tami Maruxa ele canta isso mas portanto uma série de poetas que ele conhecia mas não os canta eu tenho uma interpretação para isso e há muita gente que tem uma interpretação para isso que é ele por um lado para quem o conheceu modesto simples tímido etc etc por um lado tinha medo de pegar numa letra escrita num texto escrito por outros ainda por cima com quem tinha relação de amizades e eles eventualmente gostarem da música mas basicamente o que ele queria era pegarem várias palavras que foi recolhendo naquilo que foi lendo e pegar também a expressão musical que ia aprendendo nos vários itens e a partir daí construir sonoridades e palavras que eram o resultado eram a síntese disso tudo o mais fácil para ele provavelmente atenção que o Zeca na sua obra cerca de 200 músicas inéditas desculpem da sua autoria tem 40% de letras são alheias ele canta o Luís de Camões canta o Fernando Pessoa canta uma série de poetas portugueses mas como ele tinha uma grande proximidade com a África e com a Galiza e tinham tido uma grande influência exatamente na sua construção poética e musical provavelmente teve receio e preferiu fazer a síntese disso tudo e construir músicas e palavras que hoje são facilmente identificáveis isto tem ritmo de jazz isto tem ritmo cubano isto tem ritmo africano isto tem ritmo não sei quantos e tal e tal e tal pronto mesmo para acabar o Zeca foi quem foi um artista um poeta um cantor um cidadão não porque o destino lhe tenha sido traçado mas sim porque soube recolher exatamente essa síntese do que vos falava há um bocado o Zeca nunca teria sido em minha opinião o que foi se tivesse vivido e agido sozinho teria ficado no seu casulo ainda que fizesse coisas em condições mas teve a possibilidade e adquiriu a oportunidade de conseguir recolher exemplos de vida de arte dos vários cintos por onde foi passado porque como eu muitos de nós continuamos nessa luta da busca de conhecimento da busca de coisas novas na busca de unidades a melhor homenagem que eu acho que podemos fazer ao Zeca é exatamente continuar a lutar por uma cidade sem muros nem meias com gente igual por dentro e gente igual por fora e eu acho que é isso que ele é para isso que ele nos continua a convocar seja em África seja na Galiza ou seja em qualquer parte do mundo obrigado eu fui em 1970 eu conheço a história porque eu conheço alguns amigos por exemplo um de umas pessoas que esteve nesse conselho é um velho amigo meu chamado Tino Flores que nunca foi um cantor profissional vive em Guimarães e que estava exilado politicamente em Paris ele completamente diferente do estilo do Zeca mas ele tinha 21 anos era muito bonito as raparigas andavam todas atrás dele é verdade isto de maneira que fazia canções contra a guerra colonial contra o fascismo contra o capitalismo etc ele era operário e fugiu com 18 anos para a França para não ir à tropa para a guerra colonial e portanto convidaram-me para fazer a primeira parte é aí que ele também conhece o Zeca e conheceu o Chico Carinho também aí portanto eu creio que terá sido mas não posso afirmar com toda a segurança foi o primeiro eu escolheria e assistindo a vários conciertos claro pode explicar um pouquinho eu aprecio por exemplo essa memória que o Zeca em um momento deixa esse fado de Coimbra como cursa passada e conciências e social e políticamente con todas as vivencias que tuvo tanto nas colonias africanas como Portugal e Galicia todo o xe incluiu e a estancia logo en França comparo con que lle passou a Castelado o noso político que tamén estudou medicina de Ixouna porque lide que a xe humanidade ganou perdeu o Matasano e também Castelado também foi da Tuna da Tuna Universitária em Santiago quero ver aí um pequeno paralímo exato a preocupação social e política eu também conheço mais ou menos bem a história de Castelado aliás vocês vão ouvir falar dele hoje quem foi lá em cima ao canto de intervenção há uma coisa que é assim por exemplo a questão das Tunes eu vou começar pelo fim as Tunes académicas principalmente no Porto que é a zona eu vivo no Porto é a zona que eu conheço melhor claro que eu não gosto nada dos trajos creio que a gente sabe a mesma coisa que anda com o trajo académico aquela história toda porque o trajo académico em Portugal tem uma história o trajo académico que foi abandonado em 1969 nomeadamente pela Academia de Coimbra porque o presidente da Associação Académica de Coimbra é um homem que depois foi ministro do Partido Socialista chamado que eu conheço bastante bem com ele chamado Alberto Martins foi ministro da Justiça e dos Assuntos Sociais ele era o presidente da Associação Académica de Coimbra em 1969 e então o então ministro da Educação hoje dito era o José Mano Saleva não era? sim pronto o José que ainda é vivo fazia uns programas de televisão o ex-ministro da Educação foi a Coimbra à sala do Senado e o Alberto Martins levantou-se a pedir a palavra que queria falar e queria exatamente fazer a denúncia da guerra colonial havia muitos estudantes que estavam a ser incorporados à força na guerra etc e não deixaram falar não deixaram falar aprenderam a certos estudantes etc então foi declarado aquilo que se chamou luto académico e a partir dessa altura acabou formalmente os estudantes deixaram de utilizar as praxas os trajes académicos etc isso é recuperado depois mais tarde em Portugal pelos setores em minha opinião mais reacionários do setor do setor estudantil a nível sintomaticamente tem havido alguma inversão eu estou a falar principalmente ao nível do Porto que é o que eu conheço por exemplo eu na próxima quarta-feira quarta-feira vou representar a direcção da associação numa sala de espetáculos no Porto para quem conhece o Porto Coliseu que é uma grande sala de espetáculos um festival de tunas um festival ibérico de tunas académicas que tem um tema Zeca Afonso todas as tunas têm que cantar uma música do Zeca eu não sei quais são as tunas não fui ver isso e depois ao fim vão fazem lá um júri mas se é com ele e entregam o prémio da atuna que melhor interpretar uma música do Zeca portanto eu acho que é de aproveitar no bom sentido o esforço de uma série de jovens que se preocupam não é por fazer neste ano 25 anos que o Zeca morreu mas que se preocupam também em celebrar a obra do Zeca e podiam celebrar outras pessoas a mudança que falava aí do Zeca do Fado Coimbra eu acho que basicamente é aquilo que está escrito por muita gente que sabe disso muito mais que eu tem a ver com as preocupações sociais do Zeca já não lhes chegava não lhes chegava por um lado como vista musical não lhes chegava aqueles 3 ou 4 acordos normais que utilizava sempre por outro lado o Fado Coimbra não permitia dizer uma série de coisas e portanto por isso é que ele passa para a canção de Coimbra e depois há outra questão em minha opinião e na opinião das pessoas que sabem que é quando entra na vida musical do Zeca um homem chamado Rui Pato que foi o grande guitarista o Zeca como vocês sabem não dava duas para a caixa os músicos que nós temos lá em cima hoje são 500 milhões de vezes melhores do que era o Zeca a tocar a tocar calma aí a tocar não a compor e a criar nem a cantar mas tem a ver com isso o Rui Pato que era um homem que estava ligado às forças da oposição política já organizado ajuda contribui lá estão as tais influências de Portugal o Zeca ajuda o Zeca a ir andando sempre sistematicamente à procura sistematicamente à procura e depois quando ele sai de Portugal para gravar discos ele grava o Cantigas do Maio em França se não me falha a memória o acordo dos tribunais foi gravado em Inglaterra quer dizer ela apanha toda uma panóplia de meios disponíveis que o fazem como nós dizemos lá em Portugal saltou-lhe a tampa quer dizer deu-lhe a generalidade pelo utilizar coisas que normalmente não eram utilizadas portanto acho que é uma evolução do sem querer mitificar ninguém o Zeca era um ser humano igual a nós era um gênio na música e na palavra era um ser humano com os defeitos e virtudes que nós temos e é isso que o faz andar a percorrer sistematicamente caminhos de defesa se vocês reparem o Gavinhas do Mato que é o último disco dele não tem nada a ver que por acaso digo-vos sinceramente é um disco por quem eu morro de amor mas não tem nada a ver com a obra anterior dele é verdade que ele só canta uma música nesse disco mas eu acho que tem nada a ver tem outra vez regressa outra vez aos ritmos africanos anda ali um bocado pelo hipólogo por exemplo ele e o Zé Mário Branco numa música mas ele fez aquilo ainda doente mas construído com com cabeça tronco e membros mas eu acho que basicamente tem a ver com essa mudança com essa procura ele precisava de crescer e crescia sempre aliás não é por acaso que ele vem em oito tenta se não falha a memória volta ao Fado Coimbra e gravou um disco com os Fados Coimbra ele que não gravava Fados Coimbra para há 15 anos a não ser nos concertos ao vivo que os cantava deixou o Palatela lá até etc mas deu-lhe na cabeça e decidiu regravar um disco de Fados Coimbra por exemplo é que digamos que é esse esse é eu vou aceitar com esse que é de uma segunda digamos que esse é agora agora não nos esqueçamos que o Zeca tinha uma frase que eu acho notável eu sou o meu próprio comitê central dizia ele há um é que eu acho curiosa dentro da obra e da ideia da ideologia do sexo. E é um sexo sempre defendendo a cultura galera e a grandeza como nacion, como Roseli nunca grabou um poema galer, e um cambio se traduziu a L'Opviver. Ele cantou na voz de fluente o vergonha. Que explicação de poder-nos dar a isso? É verdade que o Zeca tinha, o Zeca sempre encarou a Galiza como uma nação. E o povo galego, digamos assim, com uma idade muito própria. Isto independentemente, porque eu por acaso até estou de acordo, mas não cabe à Associação José Afonso estarmos de acordo com isso. Mas eu, pessoalmente, estou ero, eu sou um cidadão livre, portanto entendo a minha opinião. Eu estou de acordo com o que ele sempre disse sobre a Galiza. A questão da expressão da língua galega, do domínio do empírio castelhano sobre as várias autonomias. Ele falou disso, deu-me uma das coisas que as pessoas que sabem muito disto não conseguem encontrar razão, é porque é que as tais influências que o Zeca tem da África, da Galiza, ele passou aqui montes de tempo, conheceu montes de gente, gente que lhe ofereceu coisas, olha isto, lê isto, eu escrevi isto, gostava que tu cantaste isso, os amigos dele me diziam isso, o Chico Carinha mesma coisa e tal. E o Zeca sempre se mostrou relutante em pegar e gravar um poema original de um poeta galego. Eu tenho a minha explicação, porque é tão certa e tão errada como as outras, como é lógico, tenho direito à minha opinião, é que eu acho que a proximidade que ele tinha com essas pessoas e com essas experiências, eu disse, ele também nunca gravou nenhum poeta africano, por exemplo, nunca musicou nenhum poeta, musicou um do António Quadros, pintor, mas que não era africano, era português e vivia em África. Foi professor, como ele, o Zeca também foi professor lá, foi professor e ficou em África. Por exemplo, era português, não tinha a cultura e a raiz da África. Mas provavelmente o Zeca, devido à proximidade afetiva com essa gente, com essas experiências de vida, era capaz de ter receio, o Zeca era bastante inibido, bastante inibido, ao mesmo tempo que diz quem o conheceu bem na música, por exemplo, de um rigor fora do normal, fora do normal, quer dizer, de um rigor, entre aspas, rigoroso, talvez o Zeca tivesse medo de melindrar os poetas, porque podiam gostar da sua música, podiam achar que aquele poema se calhar merecia uma música em ritmo X e ele fez em ritmo Y, etc, etc. Por outro lado, porque é verdade que ele tem quarenta por cento, duzentas canções, são cinquenta. Ele foi buscar, pegou num poema de Fernando Pessoa, com um baio descendente e fez a música. Pega num poema do Camões e faz a música. Pega num poema de não sei quem e faz a música. Por aí fora. Por que é que ele tem poemas de poetas galegos na frente dele, na saca, para ler, no convóio, no carro e não sei o quê? Poetas africanos nunca lhe deu uma luz a dizer, epá, vou pegar nisto, vou fazer uma música. Já tem a música na cabeça para isto. É um mistério, de facto. Mas os estudiosos do Zeca não encontram justificação para isto. Quem sou eu para que eu trara? Até que no meio não esquecia, tal como tem nessa fotografia, que ele dizia, talvez ninguém me entendesse como a Galiza. Bom, agora essa canção é essa que vai chegar também, Moreno, não? Quem for lá em cima hoje vai ouvir cantar essa música. Num galego perfeito, ou seja, afogueso. Só há uma coisa, agora deixe-me ter nada a ver com estas coisas. Eu li aqui há uns tempos, no 23 de fevereiro, que foi o gol que vocês tiveram a nos dar de espalhar o terreno, mas também foi o dia em que o Zeca não foi, há 25 anos. Li no Faro de Vigo, que é um jornal excelente. Eu nunca consegui, é assim, eu cada vez que leio o Faro de Vigo, parece que a Galiza é de uma galáxia que eu não conheço. Mas pronto. Li que o Zeca tinha, falava de uma bibliografia de Zeca, deve-se de uma agência noticiosa, e dizia, ah, o Zeca canta duas músicas em galego. O Zeca também Maruxa e o... A Boa. O Zeca ajuda. Qual é que é? O Torritano. Do... que é do Galinhas do Bate. É mentira. Ainda que haja portugueses a cantar, por exemplo, nós da Associação José Afonso, temos uma companheira nossa que é... que é minha opinião. O canta, não está cá hoje, não pode estar. O canta de forma brilhante. O Torritano é uma música do canconeiro de Ilha, é uma letra do canconeiro de Ilha de Sol. O Zeca fez a letra e, para ser bem cantado, é cantado em castelhano. Aliás, no Galinhas do Bate, quem a canta é uma cantora de ópera, em minha opinião, de uma forma extraordinariamente bela, que é Helena Vieira, e cantam num castelhano perfeito. Claro que, depois, pode haver um outro português, cantem aquela música, por exemplo, os Luana Lubra cantam em galego, essa música, tem a neve gravada, não é? Essa música não é galega, não é de origem galega, a única coisa que canta de origem galega, quer dizer, que esteja público, não sei se em casa, no quarto, vai cantar alguma coisa em galego, não é? Mas, a única música que existe, de facto, oficial, em galego, é o Achegatania Marujo. Não, é tudo, não é tudo, não é tudo. Não? Ainda não percebeste? Ah, está bem, está bem, está bem. Pronto, vamos fazer uma concessão. Cantou no galego português do século XVI. Tchau. 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 Tchau.